Gente, o Café com Negócios, evento aí que reuniu empresários de Três Lagoas e da região, foi realizado aí no final de semana, na última sexta-feira, mais um evento, né? O Café com Negócios é um evento que reúne empresários de Três Lagoas, de toda a região. Desta vez, na última sexta-feira, mais uma edição aconteceu aqui em Três Lagoas. E o tema foi mais do que especial. Acompanhe a reportagem do Emerson William. O grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Influx, Escola de Idiomas, realizou a segunda edição do Café com Negócios. O encontro foi especial e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A empresária do ramo de óticas, Érica Soler, foi uma das convidadas a palestrar no evento e destacou a trajetória no empreendedorismo em Três Lagoas. Então, eu cheguei em Três Lagoas em 2006, justamente pelo estudo de campo que fiz. E quando cheguei, eu me deparei com outra realidade que já estava acontecendo. Estava vindo as fábricas, estava vindo o Eldorado e todas as outras. Então, foi um momento muito oportuno. Trabalhei muito, me dediquei muito. E hoje estamos aí com 17 anos de ótica, também se doando, fazendo o melhor. 17 anos de ótica rever. É, esse momento é um momento bem importante, porque as mulheres se unem e nós somos unidas. Mulheres de Três Lagoas, inclusive, temos um grupo forte que se chama Juntas Somos Mais Fortes, onde mulheres empreendedoras trocam experiências, se fortalecem, fazem o network. E hoje é um momento bastante oportuno para isso também. Leda Garcia, empresária mais do ramo da agropecuária, também foi uma das palestrantes. Ela considera o evento como uma forma importante de reunir as mulheres que são donas do próprio negócio. Achei uma ideia muito bacana de troca de experiências e de falar um pouquinho da minha vida enquanto mulher, os desafios, e estar interagindo com o nosso mediador e com o público aqui. A nossa intenção é poder ajudar no que for possível. Eu acho importante, eu acho que tudo que leva informação, conhecimento, interação entre as pessoas, hoje em dia, muito conhecido como networking, mas eu acho que isso é muito importante, né? Essa troca. E é sempre bom conhecer pessoas, interagir. Eu acho que é um evento que só tende a crescer e que todo mundo vai sempre prestigiar, porque realmente é uma coisa muito bacana. Para este dia especial, foram convidadas mulheres empresárias e que ocupam cargos de gestão em empresas aqui de Três Lagoas. Ao todo, mais de 150 pessoas compareceram ao Café com Negócios Especial Dia Internacional da Mulher. Em sua grande maioria, é claro, mulheres. A coordenadora comercial e de marketing do grupo RCN de Comunicação, Ana Paro, vê uma mudança na ocupação de cargos de liderança por mulheres em Três Lagoas. A mulher, a cada dia que passa, vem conquistando o seu lugar em cargos de liderança, em empresas multinacionais. A gente já vê, inclusive, a mulher mais rica do mundo, a pessoa mais rica do mundo hoje é uma mulher. Então, assim, por determinação, competência, a gente vem cada dia conquistando o nosso lugar em destaque. E, com certeza, o grupo RCN não é diferente. A Mari mesmo, na palestra, falou, a gente é uma empresa de 60, 80 funcionários quase, e 50% deles são cargos de femininos de liderança. Então, eu acho que, principalmente, o grupo RCN vê isso com muito bons olhos e acredita, com certeza, na competência do trabalho feminino. A Mônica é diretora de uma empresa de imóveis planejados e esteve no evento como participante. Ela observa a troca de experiências que o Café com Negócios proporciona. Um evento muito bom para nós, empreendedores, onde a gente troca experiências, faz o network. Eu tenho comigo que ninguém cresce sozinha, né? Então, a gente precisa, isso é fundamental na nossa vida do empreendedorismo. A empresária do ramo de imóveis, Ana Helena Matsumoto, destaca o valor das mulheres empreendedoras em Três Lagoas. As mulheres, elas têm surpreendido, eu acredito que nós vamos ter cada dia mais mulheres nesse mercado. A gente observa que as mulheres estão buscando o crescimento, não só pessoal, como profissional, porque isso faz parte. Elas não querem mais ser simplesmente uma dona de casa. As mulheres querem empreender. E o objetivo nosso, a gente, eu sempre falo, as mulheres, elas pensam no todo. Então, a gente nunca vai pensar somente na gente, nós vamos pensar no crescimento de todos. E isso envolve o nosso marido, nossos amigos. O empresário Márcio Macedo, que é um dos organizadores do Café com Negócios, vê no tema desta edição uma forma de valorizar o empreendedorismo feminino. Então, a gente vê tantas oportunidades que existem pela garra. Muitas delas são mães, são esposas, são donas de casa, empreendem, independente do segmento. E falar, e trazer duas mulheres convidadas desse evento, para poder palastrar, contar um pouquinho da sua história. E seus quentes de sucesso é muito importante para nós. A terceira edição do Café com Negócios já tem data marcada e deve acontecer no dia 12 de abril.